E tá de volta, eu tava na coroa pesada, quase na última catraca lá embaixo, só faltava duas pra eu fazer, minha bike é 21 a marcha, e eu tava subindo isso aqui, ó, ela rabiou agora, hein, gostei, massa hein, tô com a mão só, mas tá bem bacana, não sei ver se tô com a mão só, ó, eu tô segurando aqui o celular, ó, o zerinho, uh, ui, dá 10 anos, é massa, subi de novo, subi, tenta andar por cima aqui, ó, essa agora é mais fina, uau, se eu cair aqui eu tô lascado, aqui é bem alta, né, mas eu não desci, eu tô com a mão só na bicicleta, É uma mini rampinha ali, eu fico com medo de passar com a mão só, hein, é bem estreita, isso aqui é melhor, moleque, Vocês vejam se colocando aqui com as de skate, é bem massa, só com a mão, ó, designação lá, tem escadaria aqui, eu queria descer ela, velho, com a mão só, mas eu tinha ficado por dentro, Só dá pra descer, ó, é só dá pra descer com as duas, se eu descer, se eu cair mesmo, por conta do amortecedor, que joga o celular pra cima, joga a bicicleta pra cima, Então, finalizando isso aqui, vou pedir pra casa, que é uns meia hora pra entrar, acho que eu vou encerrar isso aqui por aqui, ok, é a próxima aí, eu tô lá do lado, suave na nave, Minha bike, e é isso aí, galera, sempre que der pra fazer um rolezinho, a gente tá aí pra filmar, e mostrar pra vocês.